O Vlad era um gostante, né? Ele gostava das coisas. Ele era um jornalista completo. Tudo lhe interessava. Ele queria ser multimídia numa época que você não tinha os recursos técnicos para ser multimídia. Estava se preparando para, provavelmente, começar a fazer cinema. É isso que era o objetivo da vida dele. Portanto, tornar o cinema acessível a um público maior, eu acho que compensa o prejuízo estético, se é que esse prejuízo existe. A gente achava que ia salvar o mundo. Todos nós. A gente vira jornalista para salvar o mundo. Primeiro é que a gente tem que dar uma olhada nesse passado recente, entender o que a gente fez de errado. E eu não estou falando da história do meu pai, é uma coisa muito mais complexa. Ele não começa em 64, começa em 1500. Tem absoluta razão o Iversog, em que ele disse uma coisa muito interessante assim. Meu pai é maior do que a sua própria morte. Tchau.